Um belo dia, Edinho foi surpreendido pelo professor Ricardo e pelos amigos de sala de aula. Ele ganhou um notebook de presente e viu realizado seu maior sonho. Hoje as pessoas já estão mais gente para consertar o computador, essas coisas. Aí nunca que eu imaginaria que eu ia estar fazendo isso. Eu tenho um sonho assim, só que é muito, muito alto. E por enquanto não dá para alcançar não. Qual é esse sonho? Eu quero trabalhar lá dentro. E eu adoro muito, muito a cada vez. Só que agora eu acho que não vou apresentar agora. Na casa de Taipa da mãe, onde agora só passa o final de semana, Edinho virou um jovem popular. Para ele, é uma conquista inimaginável. Eu nunca tive amigos assim demais, né? Agora, quando eu chego lá em casa, o pessoal está tudo procurando a gente e tal. A maioria é para editar o computador, o fim de semana que eu tenho para ficar em casa, assim, é lotado do pessoal para pedir ajuda, alguma coisa. Eu lembro da primeira vez que a diretora me chamou para editar umas notas no computador. E eu não sabia mexer em nada, 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 nada. E agora para mim é que eu não acho que é tudo hoje. Música 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 Música